Ministro de Finanças, Rui Gomes, inser a atividade de Censo População no Umacain. Ministro de Finanças, Rui Gomes, quarta-feira, Nehateten, agradeceba a população Tomac Neveco, Pera, Diactebes, Rui, Kipa e Numerador, o Supervisor, Sira e Rabaze, durante fotidados com a Censo População no Umacain. Dados preliminares, Censo Sergionrua, Runuricenrua, registra a população e o território nacional Ramuto Milão Ida, Ponto Rio Atos Tolo Ratnulo, Virgula Atos Hat Tolonulo Resinha. Governante Nehateten, da Hulu, que é Timor-Leste, rala o Censo População no Umacain, usa aparelho Android, neve fácil teves, pa equipa, Sira e Rabaze, rode recolha dados população. Rui Gomes afirma, Censo População no Umacain do Irmai, se rala o cara de Tinasanulo. E pela primeira vez, mas kita rala o Censo Ida, kita utiliza equipamento, e dan-be sofisticado, e tabolo Capi Android, e assim que o numerador ser entrevista, dado ser netame imediatamente, maia database. Tanto, e dan-é pela primeira vez, e tal o Censo, Censo do Irmai, se rala o Tinasanulo, Tinasanulo. E dan-é, se recomenda a salão internacional. Entretanto, Censo do Irmai, o Governo prevê orçamento, Hamutu, milauntolo, pontuída, no moça etan apoio, se programa na Suas Unidas, balabari, no doadores, se lutar. 3.1 milhões, 40% de celulete, vai ter entrevistador, supervisores, incluímos, e tem esse cartelado, NB, Maca, serviços e censo, portanto, apoio, os doadores, Maca, no é o Unipia, 700 mil, e não ligam a assistência técnica, e o Unicef, apoio, a Capi Android, o CWP, o CWP, o CWP, o CWP, o Powerbank, o CWN, o CWN, o CWN, o CWN, ajuda, o pagamento, o CWN, e o CWN, o CWN, o CWN, o CWN, milão, e o CWN, o CWN, o CWN, o CWN, o CWN, e o CWN, Obrigado por assistir!